E pega-me o seu corpo, para o seu braço E mate meu coração, e domine meu coração Pelo amor de Deus, mate meu coração E domine meu coração, pelo amor de Deus E mate meu coração, e domine meu coração E meu fogo nunca oferece o poder E pegou o pengão, pegou o pão do nação O sanfoneiro morreu, agarrado na sanfona Pegou o pengão, pegou o pão do nação O sanfoneiro morreu, agarrado na sanfona Pegou o pengão, pegou o pengão, pegou o pão do nação A mulher já morreu, despedida no risco E pegou o pengão, pegou o pengão, pegou o pengão O sanfoneiro morreu, o sanfoneiro morreu, agarrado na sanfona Pegou o pengão, pegou o pengão, pegou o pão do nação O sanfoneiro morreu, agarrado na sanfone O sanfoneiro morreu, agarrado na 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 Explicou que é tudo o seu, a moalha que me levou, que a mulher ainda morreu. O tom do chão me disse que eu não posso fazer nada, meu chefe também morreu, no meio da mulher era. E tem dono, tem dono, tem dono povo na dor, o seu fone não deu, a grandeza é o seu fone. E tem dono, tem dono povo na dor, o seu fone não deu, a grandeza é o seu fone. E jogaram o meu meu teu velho, a serra na boca, a luz dela não deu. E tem dono, tem dono, nunca vi tanta mulher, seitada ali no chão, a luz de peça então chegou, agarrado no garrafão. Eu fui pra nele e nasci, me expliquei o que aconteceu, a moalha que pegou um pouco, e o Flávio desapareceu. Com o sol do chão me disse que eu não posso fazer nada, meu chefe também morreu, no meio da mulher era. E tem dono, tem dono, tem dono povo na dor, o seu fone não deu, a grandeza é o seu fone. E tem dono, tem dono, tem dono povo na dor, o seu fone não deu, a grandeza é o seu fone. Tem dono povo na dor, o seu fone não deu, a grandeza é o seu fone não deu, a grandeza é o seu fone não deu. Obrigado.